Aleluia! Aleluia! Não é que eles vão nessa história? Os prontinhos de guerra, o que era que eles colocaram em si e não choraram de confidencia. Por causa da felicidade de Deus e do Senhor pararam para que eles vim dos santos de Deus, que eles vão falar. Aleluia! Jesus já tá falando aqui. Piscina do mundo, entrei em todos os sonhos, eu me rendi por que a morte havia levado mais um dos meus. O securgo está morto, as capiteiras já estão os troncos, voltei depois do meu marido, agora é o meu filho, pareceu. Mas todos nós queridos, eu olhava muito, e pra mim era tão ruim, mas precisava ser gritar. Faz um conto pra santos, com o ar de felicidade, o homem chamado Jesus, eu me encontro. Piscina do mundo, por causa da felicidade, o homem chamado Jesus, eu me encontro. Piscina do mundo, por causa da felicidade, o homem chamado Jesus, eu me encontro. Piscina do mundo, por causa da felicidade, o homem chamado Jesus, eu me encontro. Piscina do mundo, por causa da felicidade, o homem chamado Jesus, eu me encontro. Piscina do mundo, por causa da felicidade, o homem chamado Jesus, eu me encontro. Piscina do mundo, por causa da felicidade, o homem chamado Jesus, eu me encontro. Abriu a porta, e de repente começou a falar A respiração, volta a propão, bate o coração E vai embora o machete dos matemão E dá pra ver isso aí, eu não vou ver Tá cancelado, eu venho lá Fechei as mãos, fechei os pés Abriu os olhos, começou a sentar Abriu a porta, e de repente começou a falar Vem a porta, e de repente começou a falar Mas com a respiração, volta a propão, bate o coração Tipo a gestão, volta a natural Víduo pra mim, vejo o tempo, bate o coração Vim de repente seguiu, vai voltar Tá cancelado, eu venho lá Fechei as mãos, e aí eu venho lá E aí, eu venho lá E eu venho lá, e eu venho lá E eu venho lá, e eu venho lá E eu venho lá Ele parou num contexto diferente que eu sou a mim Ele pôde os meus olhos e me disse assim Ah, não chora que desligadamente eu parei de chorar Ele chorou e se marcou, mas só te sentiu E ao mais despedir, Jesus me te restiu Tô bom e assim começou a orar Jesus vai devolver a vida pra muita gente nessa noite Jesus vai devolver a tua graça Vem! 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 Abre os olhos, comece o som central, abri uma boca e de repente comece o som de mal A respiração, o portal, o portal, o meu coração e vai embora o projeto da minha conversa E não dá pra ver, dizem que o amor está cancelando o coração Abre os olhos, comece o som ofкладei a base, vem nossa 빠dida alvo ou ocean, abri uma boca e de repente comece o som do mal Abre os olhos, comece o som, o portal, o portal, o portal, o portal, o portal, o portal, o portal e o portal, o indicates que a cruz devolve Fica pra quem pensa em rio Acancelado Tem gente que faz mais um cliente Força pra você ir em casa Acancelado Aleluia Aleluia Aleluia